Boa noite, Felipe, assim eu posso dizer. Diante dessa superioridade do Náutico, no primeiro tempo, essa derrota se deve às suas opções do banco e sua demora para a reposição, para a parte tática do Náutico e Felipe. Alexandre Neto, do programa Náutico de Coração da Rádio Tropical, é tempo. Boa noite. A derrota se deve a ser futebol, a não matar o jogo, a não tornar a superioridade que nós tivemos durante toda a partida em um resultado melhor. Esse é o resumo da partida. Nós fizemos substituições, duas, pelo desgaste físico. É uma sequência muito pesada. Nós jogamos quarta-feira à noite. A reta final, o equilíbrio que em alguns momentos apareceu ou um pouco de perigo que o adversário levou vai muito em cima dessa parte física. Então, demonstra que se a equipe tivesse com tempo suficiente de descanso, a gente conseguiria manter o ritmo durante toda a partida e com certeza sairia vitorioso. Felipe Conceição, boa noite, Luan Maral, repórter do LealJal.com. Felipe, é um jogo em que no primeiro tempo o Náutico tinha comando da partida, no segundo tempo aparentava que também tinha, mas acaba que o esporte consegue a virada. O que você explica? Como é que justifica para o torcedor perder de virada para o rival dentro de casa no jogo em que você saiu ganhando? Muito obrigado. Não, não justifica. Acho que o desempenho, é lógico que o torcedor é paixão, o resultado final incomoda, incomoda a gente, incomoda o torcedor, mas o desempenho foi muito elevado. Hoje a equipe apresentou um grande futebol, merecia sair com a vitória. O que justifica uma derrota dessa é que 10 jogos assim, você vai perder um e ganhar nove. Então, isso me deixa satisfeito, principalmente para as competições que estão em reta final, que nós atingimos um bom nível e mostramos isso hoje para a reta final do Pernambucano, para a reta final da Copa do Nordeste e, principalmente, para a Série B. A gente está ficando cada vez mais forte. Então, se as pessoas comentavam que os últimos adversários não eram de nível, hoje nós apresentamos um futebol ainda melhor e contra um adversário direto na Série B. Boa noite, Filipe. De que maneira você espera que essa derrota, da maneira que foi, dentro de casa, um clássico para o esporte, não afete o psicológico do teu time, o objetivo traçado que é tentar chegar direto na sinal do campeonato do Pernambucano? Aqui é o Ricardo Luiz, repórter da Rádio CBN. Não, Ricardo, nenhum. Pelo desempenho que foi, eu já falei com os atletas no final da partida que hoje demonstrou muita força dentro de campo, um empenho muito grande, taticamente muito disciplinado, a equipe se portou muito bem, os atletas jogaram uma grande partida. É lógico que com essa sequência de jogos, o tempo curto que nós tivemos de recuperação para o jogo de quarta, à noite, nove e meia da noite, para um jogo de sábado, quatro e meia, pesou na reta final, foram duas substituições por desgaste físico e a outra eu segurei para ver quem que ia cansar, porque já tinha dois atletas, três, pedindo também para sair, então a gente tentou controlar o máximo porque não sabia quem que ia aguentar um jogo todo. Isso é desumano, né? Então você acaba gerindo as substituições mais na questão física do que tática. Enfim, mas não tem que lamentar, tem que ficar com o desempenho, que foi espetacular. O resultado não afeta, porque quando você tem desempenho, a maioria desse tipo de jogo você vai ganhar, apesar do futebol ser um jogo e poder acontecer isso, porque se fosse basquete hoje, terminaria 50 pontos na frente, se fosse vôlei, a gente ganharia 3x7 a 0, enfim. Mas o futebol tem dessas coisas, a gente já está acostumado e o grupo hoje, eu sou satisfeito com o grupo. A gente se elogia a grande partida que fez, o resultado não, mas a grande partida que fez, o desempenho nos dá esperança e a certeza de um futuro muito bom. Olá, Felipe, na sua análise, este foi um resultado injusto para a sua equipe que apresentou um bom volume de jogo? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Boa noite, Gilson, com certeza. A equipe apresentou um grande jogo, fez um grande jogo, estou muito satisfeito pelo desempenho da equipe. É lógico que o resultado é amargo, mas o desempenho da equipe hoje demonstrou uma evolução, mais uma vez evoluindo, uma evolução boa, e contra um adversário difícil e concorrente direto na Série B. Então, me deixa muito satisfeito. Nós vamos continuar nessa evolução e a expectativa hoje, depois de um grande jogo desse, é a melhor possível para essa reta final do Pernambucano, a reta final do Copa do Nordeste, principalmente para o início da Série B. Felipe, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho da sua estratégia, da sua leitura do jogo, principalmente no segundo tempo, depois do Nauco perder tantas chances claras de gol, o que você pensou na manutenção da equipe, da base, enquanto fisicamente o esporte parecia estar melhor depois das alterações? Como eu falei, o gol da Rádio Ornal. A gente, a maior parte do jogo foi superior, o resultado muito enganoso, mas no futebol acontece, né? A gente poderia ter matado o jogo, poderia ter feito mais gols, tivemos um grande desempenho durante quase toda a partida, enfim, tomamos um gol de bola parada, um gol no contra-ataque no final da partida, é lógico que a gente sente o desgaste na reta final, e não é um, dois, três atletas, são muitos atletas que baixaram o ritmo na reta final do jogo, até porque nós jogamos quarta-feira, nove e meia da noite, e hoje, sábado, é quatro e meia da tarde, então é um tempo curto, mas imprimimos um ritmo muito forte, mais de um tempo e meio, vamos botar aí, e um ritmo e um jogo que vai nos levar a grandes coisas esse ano, isso me deixa muito satisfeito, a disciplina dos atletas, o controle do jogo, se em outros jogos poderíamos comentar o nível do adversário, hoje não, né? Hoje é um clássico, e nós dominamos do mesmo jeito a partida, então isso me deixa muito satisfeito, uma expectativa muito positiva para o nosso futuro, que com certeza vai ser bom. Olá, Felipe, na sua análise, este foi um resultado injusto para a sua equipe, que apresentou um bom volume de jogo? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Boa noite, Gilson, com certeza. A equipe apresentou um grande jogo, fez um grande jogo, estou muito satisfeito pelo desempenho da equipe, é lógico que o resultado é amargo, mas o desempenho da equipe hoje demonstrou uma evolução, mais uma vez evoluindo, uma evolução boa, e contra um adversário difícil, e concorrente direto na Série B, então me deixa muito satisfeito, nós vamos continuar nessa evolução, e a expectativa hoje, depois de um grande jogo desse, é a melhor possível para essa reta final do Pernambucano, a reta final do Copa do Nordeste, principalmente para o início da Série B. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa, para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu, programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva, programa Náutico de Coração, oferecimento, Ferreira Pinto, é a loja de materiais de construção de todas as torcidas, Estamos juntos com a Timimania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde, para você e sua família. Tropical FM